Você é tudo Opa, bom dia! Tô chegando, sim, mais um Tudo de Bom começando ao vivo. Quem não gosta, hein? Quero muito a sua participação hoje aqui comigo. Ainda estou sozinha no nosso estúdio, pessoal. Mas calma, eu sei que vocês estão sentindo falta do Iago, mas ele já tá voltando, tá? E ele tá voltando com muitas novidades. Lindo demais, Iago. Beijo, faz falta, sim, no nosso programa. Mas vamos começar? Vamos com tudo! Bom dia, São Luiz! Bom dia, Maranhão! Oi, pessoal aí de casa! Tá tudo de bom por aí? Hoje é 11 de agosto, começando mais um programa com muita coisa boa pra você. E claro, né? Sempre ao vivo. Hoje é véspera do Dia dos Pais e a gente bate um papo descontraído sobre os pais modernos que cuidam da saúde e da aparência também. É, não tem mais papai aí, ó, largado. Não, os papais estão, ó, com tudo. E seu pai é um deles? Não! Então ele vai aprender aqui no Tudo de Bom, tá? Com duas pessoas especiais. E falando em saúde, o doutor Exercício nos mostra exercícios específicos para combater certas doenças que assombram muita gente no dia a dia. Será que você tem alguma delas, hein? E tem delícias também no nosso programa de hoje. Te ensinamos a fazer uma sobremesa prática e gostosa pra fazer amanhã e agradar o paisão. E finalmente, você descobre hoje aonde fica a cidade do Cachorro Quente, que o Iago visitou e aprontou todas. Tá muito engraçado, gente, de verdade. E claro, né? Tem o Edu Ramalho falando tudo sobre beleza masculina, tendências de cortes, barbas, tudo sobre beleza masculina e tendências. Você descobre aqui com o nosso queridíssimo Edu Ramalho. Tá bom demais o programa, pessoal? É muita coisa boa. Então fica comigo que já começou sim mais um Tudo de Bom. Você é tudo 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 de bom Um pouquinho de sucesso Opa! Apesar do que meu look hoje não tá combinando muito com essas músicas, né, DJ? Mas tudo bem, eu danço. Gente, eu adoro, ó. Dançar é tão bom, né, ó. Será que dançar cura alguma doença? Hein, doutor exercício? Daqui a pouco você fica sabendo, hein. Eu só sei que eu fico super alegre. Será que tem alguma coisa a ver? Alegria com dança? Estresse? Depressão? Daqui a pouco a gente descobre. Você tem que ficar com a gente. Até o final do programa que o doutor exercício chega aqui pra falar sobre isso. Agora, 8h32. Se você perdeu algum programa, você já sabe aonde ir, né? É só ir lá no YouTube. Tudo de Bom TV. Lá tem programa inteiro. Completar todos os programas. Tem os programas cortados também por assunto. Você vai adorar. Vai lá, você pode acompanhar tudo que a gente tá fazendo. Também tem o nosso Facebook e, claro, o nosso Instagram com muitas fotos e vídeos. Tem muita interação por lá com você. Arroba TudoDeBomTV. Ó, você pode ir no meu Instagram também. Arroba Jessly. Obrigada, viu, gente? Jessly UnderlineMA. Pode ir lá, pode seguir. Que eu sempre tô postando algumas coisas também do TudoDeBom com relação à saúde, com relação à vida moderna. Eu acho que eu quero me tornar uma digital influencer. Será que eu consigo? Eu vou já perguntar pra uma pessoa ali pra ver se ela me responde. Ela vai me dar umas dicas pra virar digital influencer. Olha só, pessoal. Eu te convido também a participar do nosso WhatsApp hoje. Olha o número aqui. 991461852. Gente, tem um 9 aqui na frente, viu? Você já sabe, pelo amor de Deus. 991461852. Manda sua foto com o seu paizão. Manda uma foto do seu café da manhã. E se você já tá preparando algum almoço, vai ter um churrasco, uma feijoada, manda a foto pra gente também, que aqui a gente gosta de almoçar, é cedo. É, meu filho. 10 horas, 10 e meia. Se já tiver pronto o feijão, já tá botando pra dentro. Não tem disso, não. Mas participa pelo nosso WhatsApp 991461852. Eu quero você aqui comigo fazendo esse programa, viu? Eu gosto dessa interação. Vocês fazendo perguntas. Mandando beijo. Mandando alô. E manda foto com o paizão também. Porque amanhã eles vão ter que ser homenageados, né? E eu também quero te fazer um convite especial. É, sabe pra quê? Pra passar o início da tarde, de segunda a sexta-feira comigo. Sabe aonde? Na Difusora FM. Eu tô falando do Hits Brasil Difusora, né? É todo dia, de segunda a sexta-feira, às 13 horas da tarde. A partir de uma hora. Depois do Repórter Difusora. Você almoçou com o Repórter Difusora, você vai comer a sobremesa comigo. Uma hora de muita música e pouco papo. As dez mais pedidas da programação. Toca lá. Hits Brasil Difusora. DJ, essa música toca lá. É, ó. Essa música é a Glandestino. É da Shakira. Ela ontem terminou no Hits Brasil Difusora na nona posição. Ó, você quer ouvir essa música na Difusora FM? Sim, ó. Você tem que pedir bastante. Que toca no Hits Brasil Difusora, ó. Eu aproveito e ainda fico dançando lá. Ó, essa música aqui, ó. Da Anitta. É com Silva, né? Fica, 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 tudo bem. Terminou em primeiro lugar ontem. Entrou numa vibe tranquila. Ai, meu Deus. Ó, a sofrência. Toca também a sofrência. Domina o nosso pódio. Sempre fica entre primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então acompanha a Hits Brasil Difusora na 94,3 de segunda a sexta-feira. 8h35 agora e amanhã é dia dos pais. Hum, bom, né? E quem é pai de verdade sabe que essa tarefa não é tão fácil. Além da família e do trabalho, os paisões modernos têm que cuidar da saúde e ainda arrumar um tempinho pra cuidar da aparência. Isso mesmo. Não existe mais pai largado hoje em dia, não. E pra bater um papo sobre esse assunto, nós recebemos duas convidadas especialistas no assunto saúde e no assunto beleza. Bem-vindas a doutora Patrícia Canelas e a blogueira Denise Cavalcante. Dei Cavalcante. A B, né? Gente, tô sentando aqui. Desculpa, passei aqui na frente. Lindas loiras. Não, sofá tá cheio de loira hoje, né? Hoje estamos todas... Gostou? Bom, né? Bom, ótimo, perfeita. Então a D, que já esteve, gente, a D esteve no nosso primeiro programa, na minha estrela. Foi, foi verdade. Foi. A gente fez um café da manhã tão especial e tá voltando pra falar sobre pais. Sim, sim. É porque eu falo sobre mulher e mulher ali é ligada diretamente ao homem. Enfim, a gente acaba falando de tudo. E a gente tá com a Patrícia também, né? Que é uma doutora especialista em urologista. É urologista, não é isso? Urologia. Urologia. E aí, tudo a ver com saúde masculina, né? Exatamente. Hoje, no Dia dos Pais, como você mesmo falou, né? Os pais hoje são pais modernos que se preocupam demais com a saúde. Então, mudou muito esse padrão. Então, eles se cuidam, procuram um médico, né? Pra estar bem, né? Tanto na parte de prevenção, né? Que é muito, quanto de beleza, né? De estética também. Então, isso é bem importante. E, Dê, com relação a Dê, ela vê a nossa representante da beleza. A gente tá tão longe, chega mais pertinho aqui. Pronto. O nosso quadro fica mais embelezado aqui. Pronto. Tá bom assim, produção? Lindas. E, Dê, você se tornou uma digital, é uma digital influência muito forte. E o legal da Dê, não sei se você acompanha o Instagram dela, é que ela conseguiu levar, eu não sei como, a família inteira pra rede social, né? A Patrícia conhece meu marido há muito tempo e ela deve saber como é difícil. Não é fácil, né? Assim, os homens têm essa rejeição a princípio. Mas depois que ele viu que virou uma profissão e que as pessoas começaram a respeitar, e eu gosto muito de falar de temas que, hoje em dia, são muito importantes, né? A gente foca muito em relação à mulher, ao empoderamento feminino, e que a mulher tem que se valorizar, a mulher não pode se calar, a mulher tem que lutar pelos seus direitos, acabou essa história de só o homem que manda e que a gente não tem vez. Então, assim, eu gosto de focar muito nisso porque eu sempre falo que o desafio emagrecendo com a Dê, que é o meu desafio, que foi por isso que eu vim aqui a primeira vez, não se resume só ao emagrecimento. Porque as mulheres que me procuram pra emagrecer, elas me procuram pra emagrecer porque o marido rejeita, porque o marido chama de gorda, porque o marido trata mal, ou porque passa por preconceitos na rua. Então, assim, não é somente pelo fato da estética em si, é um, engloba muita coisa. Então, eu acho que o fato de eu estar sempre batendo numa tecla que, então, algumas pessoas se encaixam, então conhece alguém que já passaram por isso. Então, ele começou a admirar e as pessoas se reconhecem na rua, então foi mais fácil por conta disso. E ele tá participando nas redes sociais. E o teu projeto, Dê, tem uma procura por pais também? Você já consegue atender casais? Pois é, me pedem muito. Mas, assim, o grupo, existe o grupo do WhatsApp, mas são só mulheres, né? Eu imagino você colocar num grupo 250 mulheres. Se eu botar um homem, ele não vai aguentar passar nem meia hora. Até porque a mulher fala, né? É, e existem, as próprias mulheres tem dia que não conseguem falar, Dê, eu vou te acompanhar só pelas redes sociais porque eu não consigo acompanhar o grupo. Então, mas eles me pedem. Só que eu ainda não sei ainda, eu queria encaixar o André também pra ver se ele consegue, mas a vida dele também é muito corrida, enfim. Eu tento ajudar de alguma forma, mas eu ainda não consegui fazer uma coisa direcionada a eles. Ainda não. Ainda não, né? Mas eu vou conseguir. E, doutora Patrícia, com relação à saúde masculina, né? Como que a esposa, a filha também, ela pode estar incentivando o pai ou o marido a procurar desde cedo especialistas pra prevenção de possíveis doenças? Então, como a Dê tá falando, o papel da mulher hoje na sociedade é importantíssimo, né? Eu sempre falo pros meus pacientes que a grande maioria das vezes dos homens que vêm no consultório, eles vêm acompanhados da filha, da esposa, quem tá trazendo, elas falam assim, doutora, eu trago porque eu acabo lhe acompanhando, a gente também tem uma rede social que a gente consegue tá divulgando e levando conhecimento, né, a essa população e elas trazem os homens, né? Muitos vêm sozinhos, por incrível que pareça. Já, então já acontece isso, né? Já acontece essa procura que eu fico muito feliz, inclusive quando eu vejo pacientes jovens de 18 anos, porque a ida no urologista, o urologista é uma especialidade que ele trata não só homens, mas trata também mulheres, né? Mas a nossa especialidade se trata na parte do aparelho urinário, feminino e masculino e o reprodutor masculino. Sim. Então a gente tem muito um foque nos homens. E a gente sempre tá falando, quando a gente recebe um paciente de 18 anos que vem procurar orientação sexual, isso é importantíssimo, porque hoje na mídia, na internet, você tem informações boas, mas você tem informações deturpadas. É, nem tudo da internet a gente pode levar pra dentro da nossa casa, né? Então a gente tem como função, como mulher, tá orientando os pais, os nossos esposos, companheiros, irmãos, né? A poder procurar um médico. E eles tão vindo, né? E tão vindo sim, a procura tem aumentado bastante. E na sua casa, Dê, o maridão, você tem que empurrar ele pra fazer essas visitas? O André, na verdade, estudou comigo, né? Estudou. Estudou com o Pátio. Ele já tem essa consciência? É, ele tem, mas ele nunca foi. Não? Não, não é um urologista não. Olha aí, ó. É, até manda um recado, né? Ele não vai assistir porque ele tá no interior. Tem imagem do maridão passando, olha aí, ó. Nossa, ela é a cara do pai, gente. Não, ela é a cara da tia, porque você não viu. A minha irmã, acho que já veio aqui, a irmã dele. Vinda. Não sei se já veio, mas é a cara da irmã. Gente, linda demais, que família linda. Então, quer dizer que ele nunca foi. Então, me dá o recado que eu sei que ele tá assistindo. Ele não vai assistir, mas ele vai assistir depois, porque ele tá viajando. Mas precisa, viu, meu amor? Já lhe falei várias vezes. Sou amiga, talvez eu tenha vergonha por conta que é amiga. Vamos procurar outro, né, amiga? Tu indica outro pra ele. Mas assim, meu pai é médico, meu irmão também. Então, assim, a minha família é toda na área da saúde. E a gente tem essa consciência. A gente tem essa consciência. Só que as pessoas ainda são preconceituosas, né? Os próprios homens são. Mas, como a Pathy falou, isso tem mudado muito. E o que tem ajudado, Jez, é as redes sociais. Eu acho interessante o papel da Pathy, porque ela tem isso de orientar, de falar. Ela tem uma rede social direcionada pra isso. Então, às vezes, a pessoa tem aquela curiosidade, eu vou lá e já acha. Porque tem até vergonha de perguntar. Mas, às vezes, ela não sabe nem o sintoma. Isso. Então, a partir do momento que você vai, que você explica, aí eu recebo muitos homens dizendo, doutora, no Gerex, doutora, eu vou marcar uma consulta, porque eu não sabia. Porque eu acho. Eu acho que é isso. Eu não sabia nem que isso tinha tratamento. É impressionante, né? Nossa. E que tipo, assim, de perguntas? Porque agora a gente já tá entrando na vida do digital influência, mas na medicina. E que tipo, assim, de doenças mais, assim, os homens ou as esposas, assim, procuram, têm algumas dúvidas, pensou que não tinha um tratamento e se enganou, se equivocou? Olha, eu recebo perguntas de todas as naturezas, né? Então, a partir do momento que a gente coloca principalmente sobre o câncer, a gente trabalha, eu trabalho no Hospital do Câncer aqui do Maranhão, então isso choca muito, né? O câncer de pênis, que tem uma incidência altíssima no Maranhão, né? Então, choca bastante e eles perguntam bastante, porque eles têm... A população ainda desconhece isso, né? O câncer de pênis é uma realidade, é uma realidade no Maranhão, então, que é uma realidade que pode ser mudada. Então, eu acho que quanto mais pessoas a gente atingir em relação a isso, já vai ser um benefício para a população. E doenças mesmo próprias da bexiga, né? De dor da bexiga, dor para urinar. Hora de urinar. Disfunções miccionais, disfunções sexuais que acontecem, que o homem se reprime e acha que não pode ir no médico. E pelo contrário, às vezes, eu recebo muitos pacientes que dizem, doutora, eu tenho uma liberdade maior de conversar isso com a senhora. Por isso que eu marquei a consulta. Do que até mesmo com a esposa, né? Com a esposa, exatamente. Aquele preconceito, aquela vergonha, né? Que os homens, infelizmente, ainda tentam por conta da sociedade, né? Que ainda é um pouco machista. Nós estamos lutando com relação a isso para mudar. Mas e o seu marido como pai? Eu sei que ele é médico também. Então, ele já se cuida ou ele também é tipo assim, o maridão da D que vai deixando, vai adiando. Depois eu vou, depois eu vou. Então, o Anderson também é médico, né? E ele acompanha muito esse dia a dia. Na verdade, a gente troca muito experiências. Olha, gente, que princesa. As filhas dele. Esse aí é meu pai. Meu pai e minha mãe com a mãe. Se cuida também? Também. Ele é meu paciente. É teu paciente? Paciente é exemplo. Meu pai é meu paciente. Vai direitinho, se cuida. E a gente está mais perto, a gente consegue orientar, né? O marido ainda não foi, está no mesmo coisa do André. Mas assim, ele é bem consciente, então ele orienta também os pais dele, meu sogro também, meu paciente. Então, eu acho que dentro de casa, pelo menos, eu já consigo ter esse controle. Ter esse controle, é. Até porque ele tem uma esposa especialista, né? Diz assim, amor, eu acho que eu estou com algum problema. Mãe, você pode me consultar aqui na sala de estar? Vamos assistir a TV. Eu estou sentindo alguma coisa, você pode me consultar? Não, aí ele já não gosta. Não, mas eu sabia que os médicos não gostam. Os filhos não, não gostam. Às vezes eles preferem ir com o colega. Com o colega. Com o outro. Com o meu pai. Eu tenho amigos que, não, eu prefiro com você e tudo. Mas o marido fica assim, mãe, prefere com o outro. E, Dê, a gente vê que tem esse preconceito, às vezes, do homem para cuidar da saúde, né? Até, às vezes, de um especialista, só vai em último caso. Nas redes sociais, os digitais influências do sexo masculino, eles ainda não é uma grande parte, uma fatia tão grande quanto a feminina, né? Mas você já sente essa busca mais dos homens por essa parte da beleza, procurar cuidados? Os cuidados, é, assim, geralmente, quando eles se procuram, é pela beleza, né? Pela aparência. Mas, assim, como a Pathy estava falando, eu acho que o índice de câncer está muito grande, né? A gente ouve cada dia falar, meu, câncer de pênis, eu não sabia nem que existia até um tempo atrás, né? Então, assim, quer dizer, existia, mas a gente não ouvia falar com tanta frequência. Então, eu acho que eles estão se assustando com isso, né? A gente, quando começa a ver, meu Deus, existe uma pessoa conhecida que é comparecível. Então, quando começa, conhece alguém, alguém conhece alguém e começa eles, por medo, procuram, né? Mas, por princípio... Quando sabem da importância, né? Isso, isso. Da boa alimentação, da atividade física. Isso, mas o princípio, essa é a beleza. Começa sempre pela beleza, pela estética. É, e hoje em dia os homens querem se cuidar, né, gente? Acho que todo mundo quer os papais, né? Acho que não importa nem a idade, os homens, os papais, porque tem pais hoje que são muito jovens. Como eu tava falando, o grupo do Meu Desafio, a maioria são casadas, então elas acabam incentivando os maridos, entendeu? Então, eles começam a olhar, elas ficarem mais magras, consequentemente, a autoestima elevada. Lá em cima. Começa a se vestir melhor, ficar mais bonita. Eles ficam com ciúmes e começam a querer se cuidar. Então, muitos... Olha, eu tenho vários seguidores que falam, Dê, meu marido todo dia te olha. Eles começam a me seguir. É muito interessante. Eu acho muito legal isso. Então, assim, acaba a família se envolvendo, os filhos. Eu tenho uma seguidora que até ganhou o último desafio, que ela perdeu 11 quilos. O marido, ela é coronel e tal, e ele é rígido, aquela... Sim. Enfim, e ele... A família toda apoia. Ela vai pras aulas, a gente faz uns aulões, o filho vai, mãe, você vai, vamos, ele vai e filma. Então, assim, acaba um incentivando o outro e isso é que é legal, a família se envolvendo. É, e aqui a gente... A importância da rede social. É, e aqui a gente tem duas influenciadoras, né? Sim. Então, a gente acaba... Vocês acabam levando pra casa também, pras pessoas próximas, família, né? Acaba influenciando a mulher, mas também acaba influenciando o marido. O marido. E olha, eu tô sabendo de um bazar, né, da dona Dê, que ela veio até... Eu vim a caráter. Da caráter hoje. Hoje, bazar do dia dos pais. Ah, vai ter bazar. Então, faz o convite pro pessoal de casa. É, naquela ali. É, né? Dá vontade. É, bom dia, gente. Tá começando agora às 10 horas da manhã, o bazar chique da Deida Vivi, lá no Clás Eventos, no Calhau, fica em frente ao Shopping do Automóvel, das 10 da manhã às 10 da noite. Vai ser um dedoze horas de evento e tem coisa pra todo mundo. Não é só pros pais, não, porque é a mulherada que vai comprar, não, então a gente tem que agradar a mulherada também. Então, tem muita coisa legal, com precinho bom. Vou esperar vocês lá. E olha, doutora, eu queria que a senhora desse um recado pro pessoal de casa, também pros pais, né, com relação à saúde. Qual o recadinho que você manda pra eles agora? Então, meu recado pros pais, né, que assim, a melhor coisa que a gente pode ter na vida da gente, a gente tá perto do que a gente ama, né? Então, a forma que a gente tem de fazer a nossa parte é cuidando da saúde. Porque eu sempre digo, quanto mais a gente se cuida, mais tempo a gente vai ter com quem a gente ama, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos pais. Então, assim, não custa nada você tirar um tempo. E eu sempre digo, se a gente não para pra cuidar da saúde, a saúde, a doença vai parar a gente. Então, assim, meus pacientes, meu marido, meu amigo André, meus pais, meu sogro, eu convido a todos que se cuidem. E eu queria desejar um feliz Dia dos Pais pra vocês. Vou mandar um beijo especial pro paizão, maridão. Vou mandar um beijo aqui pro meu pai, João Luiz, que é um paizão, tá? O meu marido, Anderson Canelas, pai da Maitei, de mais duas princesas. Sou muito orgulhosa pelo pai que você é, né? E pro meu sogro também, que é de Belém, que tá aqui em São Luiz. Tio João. Um sofá aqui com três mães de meninas. Meninas. Mandar um beijo também, Marilão, tá viajando. Isso, tá viajando, mas ele vai assistir. Amor, feliz Dia dos Pais. Você é um pai maravilhoso. Tô muito abençoada aí, Marilena, de ter você em nossas vidas. Meu pai, pai, te amo, feliz Dia dos Pais. Meu irmão Leandro também, que é papai. E meu sogro, Faldinho, feliz Dia dos Pais. Ah, é. E meu cunhado Romero também, porque eu não posso esquecer dos homens. E pra todos os homens dessas duas famílias. Aí, feliz Dia dos Pais pra você que tá aí em casa. Meninas, muito pro meu pai. Daqui a pouco, no final, eu mando, eu tenho até 10 horas da manhã, eu mando um recadinho. Mas um prazer receber vocês duas, tá? Sempre que vocês tiverem algum assunto, assim, é ideal a gente falar pra homem, pra mulher, pra criança, pra família. Isso é o que importa. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já compraram o presente dos pais? Comprou ontem. Comprou ontem? Comprou ontem. Você já comprou, deixou pra última hora? Não, ainda não, eu vou lá pro bazar da Pai. Deixou pra última hora? Sim. Mas vocês preferem, você que ainda não comprou, vai comprar um presente ou uma lembrancinha? Já tem uma coisa em mente, mas é surpresa. Já tem uma coisa em mente. Presente ou lembrancinha? Presente. Presente merece. Presente merece. Presente merece. É, mas tem gente que prefere uma lembrancinha também. Sim, e hoje em dia não tá fácil. Não tá fácil. O importante é não esquecer. O importante é não esquecer. Olha só, pessoal, e faltando poucas horas para o Dia dos Pais, a repórter Jayce Gomes foi ao maior centro comercial de São Luís pra ver como está a procura pelos presentes ou lembrancinhas. Gente, tá muito divertido. Você já sabe o que vai comprar ou já comprou? Hein? Olha, sei não, eu, por exemplo, ainda vou atrás. Eu deixei tudo pra última hora também. Eu acho que esses filhos, ó, vão deixar pra última hora também, assim como eu. Roda a VT que tá muito divertido. Jayce Gomes de um jeito como você nunca viu. 54% dos consumidores aqui da capital pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais. O dado é da pesquisa de intenção de compra da Fê Comércio. Os preços devem variar entre R$ 150 e R$ 220, por isso a gente veio aqui pra Rua Grande pra saber o que que essa galera pretende comprar pro paizão. Um sapato. Um relógio. Um perfume. Um beijo. Um abraço. Uma carta. Um amor grande de filha. Acho que é o melhor presente que uma pessoa pode ganhar no Dia dos Pais. É o amor! Ainda de acordo com o levantamento da Fê Comércio, o principal critério pra compra neste ano são os preços. Por isso, olha, as lojas estão caprichando nas promoções. O pessoal que vem, assim, procurar o presente pro Dia dos Pais, ele procura o preço baixo, né, aqui nas lojas. Sempre estão querendo desconto, querendo também, assim, promoção. E o que você pretende comprar pra ele? É, pretendo comprar uma camisa, uma bermuda, assim, pra ele. E pros papais que toda vez só ganham meias. É bom ficar atento, porque aqui na Rua Grande elas estão por todas as partes. Olha aqui, ó, aqui também tem mais. Moça, mas a qualidade dessa aqui é boa? É um bom presente pro Dia dos Pais? Então, bora caprichar, hein? Se for comprar meia, compra aqui com ela. O meu presente maior tá com meus filhos, Dia dos Pais, né? É um prazer grande, né? Todos os dias dos pais passam comigo, todos os anos. E amor é o que não falta. Papai, eu te amo. O que você sente pelo seu pai? Eu sinto amor. Alegria. Pai, eu te amo no fundo do meu coração. E já que tá liberado se declarar, eu também vou aproveitar. Beijo, pai, te amo muito agora. E o presente, será que eu vou te dar? Não sei. Vai ter que esperar até domingo pra saber. Tchau! Você ainda, eu acho que ela comprou essa meia, hein? Ai, gente, obrigada por essa reportagem. Foi muito divertida a cara mesmo do nosso programa, hein? Já tem participação do WhatsApp? Hein? A galera já tá mandando foto? Participa, gente, ó. E eu convido vocês pro quê? Pro Hits Brasil, ó. É só tocar lá também, ó. De segunda a sexta-feira, uma hora da tarde, de uma, duas horas, ó. Participa pelo nosso WhatsApp, manda sua mensagem, manda foto. Agora são 8h55. O programa tá cheio de muita coisa. Ó, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês uma sobremesa. Ai, meu Deus. Que eu já tô ficando com água na boca logo essa semana que eu entrei de dieta. Ó, papai do céu. Não tem problema não experimentar só um pouquinho, né? Né, doutor exercício? Né, Tiago? Não custa nada. Daqui a pouco o Tiago tá entrando aqui pra falar um assunto muito importante, pessoal. E hoje nós temos uma participação especial que finalmente eu consegui trazer esse homem nesse programa, gente. Eu, hein? Eu trouxe ele e a equipe inteira, que eu sou muito danada. Sabia? Ó, os homens, a gente começou um papo bem legal sobre saúde, digital, influência na vida masculina. Mas eu trouxe um rapaz aqui, ó, que é expert em beleza masculina e feminina. O hair stylist, Edu Ramalho. Bem-vindo ao nosso programa. É, bonita. Eu que sou muito grata por ter você na minha vida, gente. Ele que fez a transformação da Jéssica Morena. Senta no nosso sofá, fez a transformação da Jéssica Morena pra Jéssica Loira, né? E olha, gente, o legal é que o Edu, ele começou o trabalho com cabelo feminino, né, Edu? Comecei com o feminino. Hoje o público masculino tomou conta dessa saúde. O sexo, os meninos, os homens, né? Os homens. A vaidade masculina aumentou muito. Isso aí foi muito bom também. Porque hoje trabalhar com o público masculino é muito bom. É muito prático, né? Prático, fácil. Mas eles também, eles se tornaram, Edu, muito exigentes, né? Exigentes. Aquele corte tradicional não existe mais. Não existe mais. Porque lá, lá no nosso estúdio, ele é diferenciado no sentido de... Eu já tento colocar a vaidade, assim, buscar tudo. Sobrancelha. Fazer todo o estilo masculino que o pessoal gosta. Os homens, eles querem fazer, às vezes, na barbearia também. E, às vezes, eu, lá no salão, eu crio uma barbearia. Eu fico muito cheio de homens. É, eu não. Realmente, quando... Toda vez que eu vou lá no Edu, né, lá é cheio de homens, gente. E sabe o que é bacana? É que eu já acompanhei lá, no período que eu fico, né? Porque eu sempre tô lá fazendo química, essas coisas. E eu vejo como os homens se transformam com um corte de cabelo, gente. De verdade. Às vezes, homens que entram mais velhos e saem mais jovens. Às vezes, homens que entram com a aparência de ser muito jovens, saem com uma cara mais máscula. Então, tem essa transformação mesmo. O poder de transformar uma pessoa sem maquiagem, né? Que é um grande diferencial pro sexo masculino, né? Olha, Edu, tem alguns cortes que tá rodando aí na nossa tela, que são tendências, né? Olha, esse corte aí é um dos que são queridinhos lá no Edu Ramalho, né? Isso, a gente continua pedindo muito a risca. A risca que é essa coisinha mais... Isso é uma risca, né? Agora a cruzinha, agora também a gente coloca bastante nos cortes, entendeu? Que eles pedem muito. E sempre tá na moda alguma coisa, o corte, o degradê, fala o fade, então ele sempre tá em um dos cortes mais perdidos no estúdio. O degradê que é, vai no cabelo grande e vai... Vai no cabelo grande e vai diminuindo isso. E realmente, uma vez eu vi, a cruz, né? Esses detalhes no cabelo. Tem a cruz, mas tem outras coisas que dá pra fazer também? Não, dá pra fazer tudo. Hoje eu faço criação em uma cabeça. Eu faço qualquer tipo de... Edu, dá pra fazer isso? Eu faço. É arte, né? É arte isso. É mais demorado? Sim. Aí torna-se um pouco mais caro devido ao trabalho, mas que dá pra fazer tudo. E eu consigo fazer. E aí, Edu, e sobrancelha, né? Os homens têm mexido bastante? Bastante. As mulheres, as esposas têm levado os maridos pra fazer sobrancelha, que eu acho muito interessante, muito legal, entendeu? Porque assim, a sobrancelha do homem tem que ser limpa, tem que dar... Não precisa ser aquela monocelha, né? Pode ser... O homem, ele tem que limpar o rosto total, fazer a sobrancelha, a barba sempre bem feitinha, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? Cuidar da barba, cuidar da sobrancelha, cabelo. E hoje, o público masculino tem tomado conta dessa... Edu, e química no cabelo masculino, pode? Pode. Pode. Todo cabelo, tendo cabelo, eu dou jeito. Basta ter o... Até que não tem, a gente dá jeito também. Então, a química é importante também, pra deixar o cabelo mais macio, entendeu? Você pode fazer uma progressiva, o alinhamento dos fios, entendeu? Que é muito legal, fica muito legal o cabelo, não... As minhas meninas são treinadas, fica altamente natural o cabelo, entendeu? Elas sabem fazer perfeitamente. Ah, não vai pegar uma vassoura? Não, lá no estúdio não existe isso. Fica perfeito o cabelo, fica bem legal. E eles todos gostam, estão satisfeitos. Satisfeitos, né? Gente, olha, a gente fez esse bate-papo aqui com o Edu sobre cabelo, sobrancelha. E tem a barba também, né? Que hoje em dia diz que a barba é a maquiagem do homem, Edu. É verdade? É verdade, sim. A barba veio pra ficar, sabe? A barba veio assim, com força mesmo. E tá aí, todas as barbearias fazendo. Muita barbearia em São Luís agora. A barba é muito legal. A barba, você pode desenhar, pintar. E lá no estúdio a gente tá fazendo barba de tudo quanto é cor. É marrom, é loira. Então, isso aí é muito legal. Pode botar até pigmentação. Tudo, tudo. Que tudo tá valendo. Tudo tá valendo. E importa a idade? Não, gente, não tem. Hoje em dia dá pra fazer tudo, entendeu? Tudo tem que ter um pouco de... Mas eu consigo fazer. Se você consigo... Olha só, o Edu vai tá aqui com a gente. Ele vai ficar no programa até o final. Fica até o final com a gente? Ótimo, com certeza. Olha, eu vou pro intervalo e Edu... Na volta do intervalo, a gente já tá com um mini estúdio ali montado. Mini estúdio Edu Ramalho. E ele vai falar sobre barba, sobre cortes, transformações. Mas antes, você fica sabendo o que vem no nosso próximo bloco. Ó, no próximo bloco a gente vai dar dicas de exercícios físicos no combate de algumas doenças, tá? E tem o Edu também, ó, começando a falar sobre barba, tá? Em São Luís agora são 9 e 1. Ó a moça, vai! Um dia eu aprendo, gente. Até o final, ó. Não disse que a gente ia montar o mini salão Edu. Tem até as dudetes aqui, ó. A Meira e a Bruna. Nem mais pra cá, Bruna fica do lado da... Bruna toda linda. Acordaram cedo hoje. Aí você sabe os braços direitos. Não foi essa, foi ela, você tava... É, tem que ter, né? Pra cuidar daquela parte lá. Gente, o salão do Edu é um dos salões mais procurados ali, hein? No Maranhão Novo, hein? Gente, a gente tá aqui com um modelo que eu já vi que o cabelo já passou pelas mãos do Edu. Esse tipo de corte de cabelo é o degradê? Sim, faz o degradê do lado, com umas luminosidades aqui, pra quem já tem uns brinquinhos e tal. Então papais modernos podem usar também, né? Fica altamente discreto, entendeu? Não fica nada... São luzes, não. Umas luminosidades, só pra dar aquele leve... E Edu, essa parte assim, meio que é um franjão, dá pra ser um pouquinho menor? Dá pra ser maior? Pode, pode sim. Você pode usar ele, porque às vezes você quer aquele gai minha, tá bem legal. Você tá usando, tá jogando, tem gente que gosta. Então você pode usar pomadinha, isso, bieles, pomadinha. Usar uma pomada, né? Que faz um topete. Lá no estudo é do Ramalho e vocês encontram melhor, gente. Olha, e eu tô vendo aqui que essa barba aqui, acho que passou da vaca. Qualidade, Edu. Então, essa barba aqui a gente vai dar um jeito, né? Passou, olha aqui, ó. Dá uma arrumada nela, entendeu? Essa barba aqui eu acho que passou. E ele tem sorte porque é cheia, né? É, uma barba cheia, porém ela tem algumas falhas. Ó, gente, esse aqui é o Laerte, o nosso modelo de barba. Lindo aqui, ó. Gente, pele... Barbudo, né? Mas ele tá barbudo. E ele tem sorte porque a impressão minha não tem falhas. Ele tem falhas. Aqui na lateral você viu, aqui você viu algumas falhas. Mas aqui a gente vai já preencher e deixar ele bem... Bem top. Isso aqui a gente preenche, tem pigmento, entendeu? Pode preencher, você também pode usar outros produtos que é pra nascer barba de verdade. Você encontra no Romar também. Existem, no Edu tem essa parte que dá pra crescer. Dá pra crescer. É uma coisa que as mulheres botam na sobrancelha, que muito homem fica zoando a gente, sabe? Então, é... E se chover, né? Muita sobrancelha vai embora. Então, a gente trabalha com... Na verdade, a sobrancelha a gente usa a Rina e lá no estúdio também a gente faz o pigmento. Quer dizer, o que eu fiz com o São Paulo de pigmentação sobrancelha ou de boca, entendeu? Pra vocês que não sabem, também eu faço. Dura dois anos, não é o caso, mas eu fiz pra essa rata sabendo. Ó, então a gente tá vendo aqui o Laerte com essa barbite aqui, de ursão, mas vai ficar gatão, né? Pelas mãos do Edu, não vai, Edu? Com certeza, eu vou deixar ele bem legal e vocês vão ver já uma transformação dessa barba bem bacana. Ó, a barba, a nova maquiagem do homem. Edu, eu vou deixar você trabalhando aqui e eu vou ali, tá? Fazer umas coisinhas, depois eu volto. Fica à vontade, viu? Esse espaço aqui é todo seu. Obrigado. Mas olha só, pessoal. A gente vai falar agora sobre exercícios físicos. É mesmo, sobre exercícios físicos. E com a rotina puxada do dia a dia, é natural que as pessoas fiquem cada vez mais estressadas e descobram problemas de saúde que muitas vezes se tornam sérios, pessoal. O que muita gente não sabe é que os exercícios físicos podem ser grandes aliados ao combate dessas tensões diárias e também de uma série de doenças. A gente recebe agora o Tiago Leite da Doutor Exercício. Ele que é mestre em exercício, é mestre em tudo. Quantas especializações, Tiago? Na verdade, tem duas especializações e o mestrado. Tem o mestrado de gerontologia, que estuda um pouco os idosos, em treinamento de força e o mestrado em ciências da saúde. Mas é muita coisa, né? E Tiago, paizão também, né? Sim, sim. Se cuida, barba. Você acha que o homem tem que se cuidar mesmo? Sim, sim. Mas a procura foi tua ou a esposa que deu aquele empurrão? As duas coisas, né? A esposa sempre dá aquela cobrada e a gente pensa que ela tá se arrumando e a gente também tem que se arrumar. Ah, então, o que as meninas falaram é verdade. É verdade, é verdade. Você vê a mulher lá ficando toda lindona e diz assim, rapaz, eu acho que eu tô ficando pra trás. Exatamente. Ela cobra, a gente repensa e vê mesmo. Tem que se cuidar. É, tem que se cuidar, né? E se cuidando também, tu vai pra parte dos exercícios também? Você ou é casa de ferreiro e espeto de palo? É, agora eu tô um pouquinho, mas eu tô retornando agora às atividades mesmo pra voltar à prática. É porque é muito estudo, né, Tiago? É, estudar bastante. Olha, Tiago, ele tem um estúdio que é o doutor exercício que eu frequento e é maravilhoso, pessoal. Eu tô num projeto, eu sei que eu vou conseguir. Agora vamos pegar no tranco. A gente teve umas férias aí, viajou um pouquinho. Teve viajou um pouquinho, mas eu vou pegar no tranco. Pode deixar. Olha, pessoal, eu vou chamar um VT bem legal, tá? Vou chamar um VT, ó, que é algo... Pessoal, algumas doenças, elas são silenciosas, né? E a gente precisa ter um cuidado especial. A nossa produção de reportagem de jornalismo fez um VT muito interessante. sobre como a prática de exercícios pode combater o colesterol, que é uma doença silenciosa que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. Roda, VT! Há oito anos, Lucas Ribeiro descobriu que ele estava com o colesterol acima do normal. Com o passar dos anos, né, a gente faz exames periódicos, né, de sangue. E durante esses exames detectou que o colesterol está alterado, né, está acima da média. Mas com bastante tempo eu me dedico à atividade física, procuro fazer uma boa alimentação e isso tem estabilizado. Essa nutricionista explica que sem um colesterol não viveríamos. Ele é essencial para a formação de diversas células no nosso corpo e hormônios. Nós produzimos o colesterol e todos nós temos colesterol. Porque quando a pessoa chega no consultório, ele já chega apavorado. Doutor, eu estou com colesterol. Eu digo, que bom que você está com colesterol. A questão é quanto está esse colesterol. E além de quanto está esse colesterol, o que é que tem por trás dele? Existem outros fatores mais importantes e que devem ser levados em conta antes de se preocupar única e exclusivamente com o valor. Muitos fatores podem contribuir para o aumento do colesterol. A falta de uma boa alimentação é uma delas. Quando nós falamos de uma alimentação saudável, é uma alimentação básica. As carnes, as leguminosas, que são os feijões. A questão toda é a preparação. Eu sempre falo que o que torna o alimento saudável ou não, é a forma pela qual ele é preparado. Aliado a atividades físicas, alimentos como abacate, peixe, azeite, podem ajudar no combate ao colesterol alto. O colesterol que circula no corpo, através das nossas artérias e veias, eles vão se ligar a dois grupos de lipoproteínas. A LDL, que a gente conhece como é o colesterol ruim, que é ele que sai do fígado para o corpo. Eles vão se acumular nas veias e artérias. Já o HDL, que é o colesterol bom, ele faz o contrário. Ele leva o colesterol das veias para o fígado e lá ele vai ser degradado. Segundo os dados do Ministério da Saúde, a falta de atividade física é responsável por 54% dos riscos de morte por distúrbios cardiovasculares, 50% dos de derrames fatais e 37% dos riscos de casos de câncer. Esse instrutor fala que a corrida ainda é o melhor exercício para ajudar a combater o colesterol elevado. Por conta da intensidade, que pode ser, a pessoa pode praticar uma corrida intensa e a duração também. A não ser, por exemplo, um indivíduo que já pratica algum esporte específico, um praticante, por exemplo, um nadador, um ex-jogador de basquete, um de fôlego, que já gosta dessa modalidade. Então, ele vai fazer isso de forma mais intensa e com uma certa duração. Olha só, pessoal, muita coisa. E você estava falando que é mais fácil da mulher, né? Sim, a mulher, por ter uma porcentagem de gordura maior, então ela tem uma maior propensão de ter esse colesterol mais alto. E tem que ter um cuidado, então. Sim, sim. A menopausa também é um fator determinante. Eita, meu Deus do céu. Eu prometi para ti que tu ia ficar sentado hoje, né? Sim. Mas eu vou descumprir minha promessa. Porque o doutor exercício tem que levantar. Vamos ali. Vamos ficar em pé aqui, porque o Tiago, gente, ele separou algumas doenças, né? E exercícios específicos que podem combater essa doença, né? A gente tem a primeira. Solta na tela. Primeira doença. Olha, porque eu fiquei preocupada quando me mandou a listinha, hein? Mas eu fiquei feliz em saber que, ó, a gente pode combater com uma alimentação e se movimentando. Depressão. Olha, essa doença, a depressão, ela tem atingido bastante gente, né? Sim, sim. A doença está muito comum hoje, né? Devido ao estresse. O estresse é um fator determinante da nossa vida. Não tem como a gente fugir da depressão, do estresse, né? Então a gente tem que ter válvulas de escape. Então as válvulas de escape vão ser importantes para a gente conseguir diminuir, principalmente, os hormônios que predispõem a essa depressão. Então a gente vai ter um aumento, principalmente, do cortisol, que é um hormônio do estresse. Então não tem como a gente fugir. Você tem que trabalhar, você tem trans, você tem tudo. Tem filhos, você não consegue dormir bem, que influencia bastante também, né? Exatamente. Tudo isso são fatores que vão predispor esse acúmulo de hormônios do estresse, que podem trazer a depressão consigo. Então você tem que ter válvulas de escape. Então você tem que ter um momento de lazer com a sua família. Você vai brincar com o filho de skate, bicicleta, correr. Você pode fazer uma dança, como você falou. Ah, então a gente tem a... para a depressão, a solução para a nossa depressão é qual? A dança que ele falou. Eu gosto muito de dançar. Tu dança? Mais ou menos. Então a dança, ela pode ser essa válvula de escape. Porque além de ser uma atividade física, né? Você tem um momento de descontração, você tem um momento de interação com outras pessoas, que pode ser importante para esse processo. Então você ter esse convívio com as pessoas e se desligar um pouquinho daquele estresse do dia a dia vai ser importante para melhorar a qualidade de vida. Ó, então você aí, ó, mulherada ou homem também que estiver em casa, está sentindo que tem alguma coisa estranha, procura a dança. Ó, eu te digo que vai valer muito a pena. É uma das práticas que eu mais gosto e eu vou voltar, inclusive, a fazer agora. Teve mais uma que ele mandou para a nossa produção. Tem como soltar na tela a próxima doença? Pois é, então a dança, ela realmente, ela é uma das coisas que dá para remexer. Eita, essa, Thiago, diabetes, pessoal. Diabetes, é. Muita gente. Ô, Marilene! Isso. É, tem muita Marilene aí com diabetes, tem Dona Maria, seu João. E é uma doença que não é só para idoso, para velho, não, né? Não, não. Na verdade, a gente tem dois tipos de diabetes, né? Tem a diabetes tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é aquela pessoa que já adquire, né? Ela é genética, ela adquire ao nascer. Então aquela pessoa, ela não produz o hormônio da insulina, que é o responsável por carrear essa glicose para dentro da célula. E tem a tipo 2, que essa geralmente é com avançada idade, ou então hoje está cada vez mais cedo devido à alimentação errada. Então a pessoa cada vez come errado e aí devido a essa má alimentação, obesidade e inatividade física, ela acaba adquirindo também a resistência a esse hormônio da insulina. Entendi. Usando também a diabetes. E há o exercício específico para combater a diabetes, musculação. Isso. Dentro de todos os exercícios, ele é uma ótima opção. Por quê? O único, a única forma de a gente conseguir diminuir esse açúcar do sangue sem tomar a medicação, mesmo para quem tem o diabetes tipo 1, ou seja, não tem a insulina e precisa tomar a injeção, seria com o músculo. O músculo, quando ele está ativo por si só, ele consegue captar essa glicose para dentro da célula sem precisar do medicamento ou da insulina. Então se você tem mais músculos, você vai conseguir melhorar ainda mais esse controle dessa glicemia. Então quanto mais forte for essa pessoa, melhor vai ser esse controle. Então dentro das atividades, a musculação pode ser uma ótima opção. Olha, adorei. Tem uma mais uma também, ele separou várias. Pessoal, será que você tem alguma dessas? Então anota, porque você precisa se cuidar. Ai meu Deus. Ai, até senti uma dor aqui. Osteoporose. A osteoporose é uma doença que afeta os ossos, né? Os ossos eles começam a ficar porosos, cheios de furinhos, né? E isso acontece muito realmente com a avançada idade. Isso está realmente relacionado ao processo de envelhecimento, a gente vai perder massa óssea. Então a gente precisa de atividades que causem impacto, para que aquele osso tenha um impacto um com o outro, para que estimule essa produção de massa óssea. E a opção que a gente colocou... A opção para combater a osteoporose é... Eu tenho o que? Corrida e pilates. Então, a gente tem que estimular, às vezes a pessoa já tem inflamação, então não pode fazer muito impacto. Mas atividade de trote, de corrida, o próprio pilates, uma atividade bem ativa, que estimula muito bem os ossos também, pode ser importante para essa melhora, essa produção de massa óssea. E pessoas mais velhas podem fazer esses dois exercícios, né? Exatamente. O pilates são uns aparelhos, né? Que fazem um alongamento. É uma metodologia toda própria, né? Do pilates, que a gente faz um trabalho muito de alongamento, de força também. O pessoal acha que é muito moleza, mas quem vai fazer uma aula de pilates sofre, sofre bastante. O que vai fazer o abdominal no pilates? Eu vi uma senhora fazendo, lá no doutor exercício. Eu acho que ela deve ter uns 60 anos, ela vai sempre pela manhã. Gente, eu fiquei com inveja dela. Sofre, sofre bastante. Ó, mas dá pra fazer, ó galera, osteoporose, corrida e pilates. Tem mais? Tem mais. Solta na tela a próxima doença. Será que você tem alguma dela? Escoliose. O que é escoliose? Então, escoliose é um desvio postural, né? Que pode acontecer tanto por problemas na cintura escapular, ou seja, aqui no ombro, ou na cintura pélvica, aqui no quadril, que causam um desvio. E esse desvio... A pessoa fica torta. Exato. Ele vai trazer dores. Então, às vezes a pessoa tem dor no joelho e acha que é porque pulou, fez algum movimento errado. Às vezes é escoliose. Dores no ombro também. Então, o exercício físico, ele pode melhorar, né? Compensar essa estrutura que já tá errada. Geralmente, quando essa escoliose é descoberta no início, as pessoas usam aqueles coletes. Mas passou da... Avançou a idade, aí já não tem mais muito jeito. Aí a gente apela pra quê? Pode soltar na tela. A gente apela pro pilates. É um ótimo, ótimo, ótimo remédio. Eu gosto de dizer que o exercício físico é o melhor remédio que tem, porque ele não tem contraindicação e traz benefícios pra todas essas doenças. O pilates, ele pode ser uma ótima opção pra quem tem essa escoliose. Ó, então quem tá aí descompensado, meio tortinho, pode... Vai ao médico, né, doutor? Vai ao médico, tem que avaliar exatamente, tem que fazer um exame de imagem pra ver como é que tá essa escoliose. E aí o exercício físico, no caso do pilates, ele vai fazer um trabalho de compensação pra aquele lado que tá mais encurtado. Então a pessoa tem um lado mais encurtado e um lado mais relaxado. Então ela vai fazer um trabalho de compensação em alongar esse lado e fortalecer o lado contrário pra gente melhorar esse movimento. Dessa pessoa, ela poder fazer sua atividade de vida diária sem problema. E a gente tem mais uma, nossa última doença do dia, que ele selecionou. Qual será, hein? Síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Síndrome metabólica é uma associação de várias doenças. Dentre elas a gente tem a hipertensão, a diabetes, a obesidade, a dilipidemia, que é o problema de colesterol que vocês falaram inicialmente. Então são várias doenças associadas. As mulheres, como a gente conversou antes, têm mais predisposição, principalmente depois da menopausa, porque elas diminuem bastante a questão dos hormônios protetores e isso predispõe muito risco. E aí, essa doença também é silenciosa, porque devido a gente ouvir o colesterol, que a gente vai aumentando o colesterol sem perceber, a pressão alta e a hipertensão também é uma doença que a gente não percebe. Sim. O problema da glicemia também, se a gente não observar e fizer os exames, a diabetes pode estar alta, como também a hipertensão. E qual é a doença? Qual é a sugestão? Ou qual é a musculação? Natação! A gente colocou aqui a natação como um exemplo, porque quando a pessoa está com obesidade, por exemplo, ela tem que tomar cuidado, às vezes, com exercícios de impacto. Então ela vai querer correr, se ela está com peso muito acima, pode ter uma sobrecarga nas articulações. Então, a atividade de corrida pode ser não a mais indicada no início, pode ser que com a perda de peso, que ela tem a obesidade, ela pode fazer essa atividade depois de corrida. Mas a natação é uma atividade aeróbica muito bem indicada e a musculação, porém, a gente tem o controle muito bem daqueles movimentos. Controlando todos os parâmetros, controlando a glicemia, controlando esse colesterol, principalmente melhorando esse coração, a própria questão da hipertensão. Entendi. E aí, você quer conhecer um pouquinho mais o trabalho do Tiago, da Doutor Exercício? A Doutor Exercício fica lá no Calhau, né? Isso. Fica lá no Calhau, na Avenida Avicênia, ali no próximo Golden Shopping, loja 17. A gente atende, principalmente, o nosso foco é justamente esse grupo de risco, né? A gente tenta controlar muito bem esse pessoal que tem problema de hipertensão, diabetes, colesterol, hernia de disco, que não se sente seguro em treinar e precisa de uma atividade física mais especializada. Mas trabalhamos com todos os públicos. Você está lá com a gente também. Eu não sou tão descompensada, eu não tenho nenhum problema, mas eu estou lá e, ó, vale a pena, pessoal. E fazer aquela avaliação, né? Sim, a gente começa com qualquer atividade física, fazer uma avaliação completa, para a gente ter todos esses parâmetros. Essa questão toda de doenças, a gente precisa avaliar, a gente faz uma conversa inicial, se a pessoa tiver todos os exames, já traz para a gente, para a gente avaliar tudo isso e poder prescrever com segurança. Ah, ótimo. Muito obrigada pela sua participação, como sempre, disponível. Quando a gente tem alguma dúvida, chama o Tiago, que eu sei que o Tiago vai vir, vai esclarecer para a gente. Eu que agradeço. Feliz dia dos pais também, né? Olha, pessoal, a gente vai para o intervalo... A gente vai para o intervalo não, pessoal. Chegou a hora da gente rodar o zap, ó, tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo e em São Luís também, em um minuto. Roda a VT. Tem companhia Kazumbá no Teatro Arthur Azevedo. O espetáculo Kazumbeira comemora os 45 anos da companhia. As apresentações acontecem hoje às 20 horas e amanhã às 19. A entrada é gratuita. E quem também comemora 45 anos de existência é o Coral Úfima. Eles se apresentam no musical A Saga do Zé Curió e os Pássaros Brasileiros, hoje às 18 horas, no Cine Teatro Aldo Leite. E a entrada é gratuita. A família Pera tá podendo. Os Incríveis 2 se torna a primeira animação mais vista pelos brasileiros. É isso aí. Eles levaram 9,29 milhões de espectadores ao cinema. O recorde antes era do filme A Era do Gelo 3. E tem trabalho novo chegando do cantor Zeca Baleiro. Com previsão de lançamento para 2019 e ainda sem nome definido, o novo álbum do cantor contará com várias participações, como Mosca e Frejá. O último disco lançado por ele foi Era Domingo, em 2016. Olha que legal. Muita coisa acontecendo na cena maranhense, cultural e tudo você acompanha aqui no nosso zap. O giro de um minuto. Já tem o WhatsApp, sim. Ah, não! Não tem problema não, gente. A gente vai para o intervalo, tá? E daqui a pouco eu volto com uma receitinha. Ai, meu Deus do céu, já tá me dando água na boca. Não sai daí e aumenta o som aqui hoje. É sábado de som, praia, piscina e de tudo de bom. Voltei, sim. O processo de transformação continua ali do outro lado. Tem uma pessoa que tá virando um gatinho. Tá uau uau, hein? Daqui a pouco. Daqui a pouco você vê o nosso, o resultado. Olha ali, ó. Tá vendo ali? Ai, gente. Esse é o Tudo de Bom ao vivo pra você. Agora 9h25. Já tem o WhatsApp? Tem gente participando? Tem muita foto? Ok, vamos lá. Bom dia, turma do bem, do Tudo de Bom. Oi, tudo bem? Esse aqui é o Paizão. Que lindo, ó. Bom dia a todos vocês. Manda um beijo pra Fabiane e pra minha mãe Isabel. Sou do Maiobão. Ah, beijo pra Fabiane e galera do Maiobão. Da Avenida 8, da Avenida 4, da Avenida 9. Do Tambaú, da Vila Cafeteira, Paraná. Aquela galera ali, ó. Todinha. E tem mais, gente. Tem mais. Alô, bom dia. Tô curtindo o Sabadão com o programa Tudo de Bom. Tá gostando do nosso programa? Quero aqui você também. Ó, tem gente da Jordoa. Meu nome é Débora. Manda um beijo pra minha mãe Maria e meu pai Carlos. Beijo, dona Maria. Beijo, seu Carlos. Feliz dia dos pais. Que família linda, pessoal. Ai, eu adoro o bebejão. Tá onde? Acho que tá na Raposa, hein? Tá na Raposa. Ó, a gente vai comer aquele peixinho, aquele camarão. Ó, a gente lá na Raposa tem. Tem mais. Alô aqui. Oi, bom dia. Que princesa fofa. Amo vocês. Eu que amo vocês. Bom dia. Manda um alô pro São Raimundo do Sindoca, interior de Morros, Maranhão. Opa, e tem mais um. Quer mandar um beijo pra Bruna Silva, cabeleireira do melhor salão de salão. Eita, meu Deus. No programa hoje. Abraça. É o Jefferson, viu? O Jefferson mandou beijo. Quem é Jefferson? Bom dia, Flô. Assistindo muito o seu programa. Olha o Edu aqui, ó. Sou de Santo Antônio. Amo vocês. Então, gostaram das dicas do Edu? Daqui a pouco tem uma pessoa ali que se transformou. Manda um beijo pro meu pai. Tem a Maísa de Santa Rita também. Tudo de bom tá ótimo hoje. Maísa de Santa Rita. Bom dia, meu povo lindo. Ó, eu quero mandar um beijo especial, sabe, pra quem? Que eu disse que eu não ia esquecer. Maria Laura, minha sobrinha. Fazendo três anos. Fez ontem, na verdade. Mas hoje a gente comemora e comia esse bolo. Então, beijo, Maria Laura. Titi, eu te amo muito. Titi, eu te amo muito também. O Arthur Miguel, ó. Toda a minha família dentro do meu coração, sempre. Mas, pessoal, ó. Finalmente chegou a hora da gente descobrir aonde fica essa cidade do cachorro quente. Hein? Tava com saudade do senhor Iago? Então, chegou a hora de matar essa saudade desse lindão. Ah, mas faz falta. Meu pai do céu. Onde será que fica essa cidade? Roda a VT que essa matéria tá muito engraçada, pessoal. Ele aprontou todas. Fala, pessoal. Tudo de bom? Olha só, nós saímos do estúdio pra vir pra Rua Grande. Ah, não é a Rua Grande, não. A gente tá no calçadão de Osasco. Sabe por quê? Porque a gente veio bater perna. Maranhenses gosta de bater perna, né? A gente veio bater perna e saber por que que Osasco, a cidade de Osasco, aqui em São Paulo, é conhecida como a cidade do cachorro quente. A gente vai descobrir e conhecer histórias de pessoas incríveis a partir de agora. Se bora! Com mais de meio milhão de habitantes, a simpática cidade de Osasco, em São Paulo, se destaca pelo seu povo simpático e divertido. A cidade possui o oitavo maior produto interno bruto do Brasil, à frente de capitais como Salvador, Fortaleza e Recife. Tá bem bonitinho. Agora eu preciso pra uma mulher muito exigente, pra Sacramento. É uma mulher muito exigente. O que que eu posso levar pra ela? Ah, que jeito que ela gosta, mais ou menos? Eu gosto de uns fluflux. Tem assim, ó. Temos esse modelo. De babado. Temos assim esse outro modelo. Esse outro modelinho. Temos assim, ó. O engano a mamãe também. O maior engano a mamãe que quer dizer lá o lugar. Como assim, engana a mamãe. Ó. Essa é a filha que quer sair de casa escondida, aí bota o maior engano a mamãe. Engana a mamãe. Pessoal, não tem mais o que... E esse aqui tem um negócio aqui, um detalhe aqui. Isso, ele empina bumbum. Empina bumbum. Ele deixa o bumbum bem arrebitado, bem espinado. Ivone é uma mulher que passa o TP pra gente no nosso programa. Traz ela aqui, tá? O outro modelo. Cara de Ivone, olha só. Ó, Ivone. Quanto que tá essa aqui? 85. 85. E dá pra ela ir trabalhar tranquilamente, ó. Aqui é tudo muito colorido. Parece que todo mundo mergulhou. Desculpa, moço. Já, 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 já. É o quê? De fábrica? Obrigado. Mamãe me fez... Meu Deus, isso aqui é a cara da dona Mirtes. Ó a dona Mirtes. Maninho. Oi, Isaac. Oi, Isaac. Fala aqui. Dá um oi pro Maranhão, Isaac. Você tá fobando na TV, parceira aí. Por quê, cara? Ei, não. Tiago, fica tranquilo. Aqui é pro Maranhão. Daqui a pouco o rapa aí você vai ver o Maranhão. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Ai, ai. Pessoal come mais hot dog aqui do que em Nova York. Verdade. Isso é verdade. Osasco é a segunda cidade do mundo que mais vende hot dog. Ficando atrás apenas de Nova York, nos Estados Unidos, são aproximadamente 600 carrinhos. Em média, de 100 a 120 mil hot dogs vendidos por dia. É o completo. Tem isso tudo. Nacional, tem o simples, o completo. Tem 5 reais, vai tudo. Há quanto tempo você fica aqui no calçado? 6 anos. Quantas pessoas passam por aqui? Você tem onde você consegue? 300 mil pessoas por dia. Vocês são americanos, é isso? É. Tem muito. Por que tem tanto cachorro? Porque é tradição. E osasco, do calçadão. O cachorro quente daqui leva? Olha, meu cachorro quente, ele vai batata palha, salçadinho primeiro, batata palha, milho, vinagre, vinagre, salada de repolho, maionese, purê, maionese. Tamanho esse pão? Cadê esse tamanho? Tá grandão, né? Tá gostoso o cachorro quente? Gostoso, né? Tá gostoso, moça? Grande. Olha, ainda vai capri, vai enxerda, maionese, ketchup, mostarda, queijo ralado. É um mistão, você quer engordar todo mundo. Obrigado, Ana Maria. Obrigado. Aqui no SBT. No SBT, Marisa, mentira. Você viu as suas mãos pegadinha, cara? Posiciona ele em sentido de você conseguir cortar. Sim. Aí corta aí o meio, sem dó. Dois, três clintes ao mesmo tempo vai ficar louco. Com certeza, é de bater. Tá aqui já. Tá, bota a faca lá, chega aqui o pegador, ela escorreia qualquer uma, estão todas cozidas. Passo pra cá, aí você vai querer um completo? Completo, completado. Começa daqui pra lá, um pouco de milho. Um pouco de milho. Vai botando aí, tem que caber tudo isso aí dentro, hein, cara? Milho, caralho. Passa pro vinagrete. Olha esse vinagrete aqui, tá com uma cara maravilhosa. Foi o que eu fiz. Esse aqui tem caranguejo, com mocotó. Bola sério, hein? Meu Deus. Pode abrir mais o pão pra ele ficar bem, o lanche bem bacana. Aqui a gente não peca pela miséria. É, né? Quanto custa um cachorro quente, Marisa? Esse que você tá fazendo agora é cinco reais. Que? Passa pra essa salada. Isso aqui no Maranhão, no mínimo, doze. Doze? Doze reais. Olha o meu patrão aí atrás. Não deixa ele ouvir. Não deixa o cara ouvir uma coisa dessa. Coloquei. Coloquei aqui. Agora é essa próxima salada. Agora ainda vai a batata palha. Batata palha. Com o mesmo? Com o mesmo, pode. Vá apertando o trem aí. Vá apertando. Batata palha. Tá muito pequeno esse cachorro quente. Ainda tá pequeno? Meu Deus do céu. Pode? Não vai queimar mais? Ó. Beleza. Certo. Fez isso. Fechou. Sempre manter fechado. Certo. E a gente vai passar pro purê agora. Purê. Ai, gente. Olha a cara desse purê. Pelo amor de Deus. Não, ele tá super cheiroso, saboroso. Pega com vontade. Como é que eu ponho o purê? Nossa, ela não tem pena mesmo, ó. Gente, olha isso aqui. Ó. Ai, é o purê que cobre o negócio todo mesmo. Cadê o cajou quente? Sumiu. Fica em paz. Ainda não terminamos? Ainda não terminamos. Ainda não. Ó, ó como é que dá o cajou quente. Chega pra cá. Que mais? Gosto de maionese? Gosto. A gente usa essas embalagens que são mais fáceis. São mais higiênicas. Certo. Isso é a maionese. Maionese. Certo. Temos aqui. Você vai querer de que, amor? Querer um simples. Pode ser esse aqui que eu tô preparando. Que não é nada simples. Mas pode passar. Cheddar. Cheddar. Ai, viu. Agora pega o queijinho ralado ali, ó. Queijinho ralado. Queijinho ralado. Isso. Joga ele. E aí, agora sim? Isso. Tá pronto? Tá pronto. Agora pega o papelzinho de toalha aqui. Bota embaixo de lanche. Isso. Pra proteger. E manda pro cliente. We are the champions. Gente, eu acho que eu já posso vender. Você pediu um sim. Vem cá. Vem cá com o microfone, mãe. Você pediu um sim. Tá caindo na chuva já. Você pediu um simples. Simples. Mas você vai comer esse aqui completo. Porque eu aprendi hoje. Ele dá uma delícia. Tá melhor que o da Marisa. A gente já combinou aqui que ele vai mandar ela no RH. Amanhã já começa aqui. Pode voltar a comprar comigo. Fui demitida. Acabei de ser despedida. Prova aí, vai. Tá bom? Tá bom, hein? Gostoso. Tô contratado. Com certeza. Tô contratado. Mas já. Você é menos um desempregado. E eu sou a mais nova desempregada. Você vai ajudar ele. Ele vai te ajudar. Beijo, Osasco. Ai, meu companheiro de trabalho. Volta logo que eu tô com saudade de você. Gente, agora deu uma fome. Ai, meu Deus do céu. Porque se esse microfone pudesse captar, porque minha barriga tá roncando. Viu, produção? Esse VT não era pra agora, não, gente. 9 e 36. E olha só, as datas especiais dão aquele sinal de almoço em família com muitas comidinhas deliciosas em cima da mesa. Você já tá preparando alguma? Manda foto pra gente pro nosso WhatsApp, tá? E que tal aprender agora a fazer uma sobremesa para esses grandes dias, hein? Gostou da ideia? Então pega o papel e a caneta que a Vanessa já chegou pra nos ensinar a fazer uma receita deliciosa e fácil. Não é, Vanessa? Com o que você tem em casa, dá pra montar. Já tá aqui. A pessoa é muito eficiente, é muito eficaz, né? Vanessa, explica pro pessoal o que a gente vai ensinar pra eles a fazer aqui no nosso Tudo de Bom. Então, nós vamos fazer uma sobremesa na taça. É uma sobremesa bem simples, é uma massa de bolo. Ah, então aqui, ó, gente, a gente vai ensinar pra vocês uma sobremesa na taça. Tô vendo aqui, bonita, né? Isso. Pode ser, quem não tiver uma taça, pode ser uma vasilha de vidro, né? Pode, pode ser. Um pote aí. Pode ser. É fácil e prático, né? Ó, a Vanessa, gente, eu já fui logo falando, né, que eu sou daquelas pessoas que às vezes nem apresentam. Eu vou logo puxar na sua... É da Coquilândia, né? Isso. Então, a Vanessa aí é a expert em docinhos, docinho, ela é especialista mesmo, gente. Teve umas coisas aqui no nosso programa de dois anos, a menina, aqueles doces estavam uma delícia, né? Foi, foram os petis e as taças de chocolate, eu acho que com brigadeiro de laranja. Ai, gente, ai, não. Bom, vamos aqui. Então, a gente vai ensinar agora pro pessoal de casa fazer uma mousse de taça, não é isso? É, uma mousse de leite em pó. Na verdade, é porque tem o nomezinho daquela marca famosa. Ah, então não vamos falar, né? Isso. Aí, mas pode fazer com qualquer leite em pó. Qualquer leite integral. Integral. Qualquer leite em pó integral de boa qualidade dá pra usar. E a gente vai precisar, então, o que, ó? A gente vai precisar de bolo. Isso. Bolo. Eu tô vendo aqui, ó. Isso. Vou colocar aqui. Aham. Essa é uma massa de bolo pronta que eu trouxe de casa. É uma massa esponjosa. Esponjosa? Isso. A gente tem um material aí, tem como colocar na tela, de como ela preparou esse bolo. Ó, soltando na tela os ingredientes pra preparar o bolo que ela trouxe, ó. Então, os ingredientes da massa do bolo foram o quê? 5 ovos, 3 quartos de xícara de chá de açúcar, 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo, que talha de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó, 240 ml de leite morno, 1 quarto de xícara de chá de leite em pó e meia colher de sopa de essência de baunilha. Como é o nome desse bolo que você fez? Essa é uma massa básica, ela é própria pra receber mousse, calda. Que não vai derreter, né? É, ela é própria pra isso e ela é barata, ela é simples. É barata. É, mas dá pra fazer com qualquer massa. Dá pra fazer com qualquer massa. Então, aquela de caixinha não tem problema. Se tiver com muita pressa, não tiver tanta prática, né, na hora de fazer isso. É, porque tipo eu, eu não tenho prática nenhuma pra fazer bolo assim, com fermento. O meu vai só na caixinha. É, essa aqui eu posso fazer ela até com aquela farinha de trigo que já vem com fermento. No caso, essa eu fiz. Tá, tá. Se eu não tiver aquela farinha de trigo separada, né, o fermento separado, a farinha de trigo separada, eu posso fazer com ela. É aquela mesma quantidade lá da receita, eu só não vou acrescentar o fermento. Tá, então daqui a pouco eu coloco aí mais de novo a cartela dos ingredientes do bolo. Então, pegou o bolo, esfarelou o bolo. É, depois que tá preparado, espera esfriar um pouquinho, aí você vem e esfarela. Não tem problema se é numa forma quadrada, numa forma retangular, redonda. Pode ser aquela redonda de buraco que todo mundo tem em casa. É, mas é bem simples. Não tem problema nenhum, até porque ele não vai ficar montado, né? E a segunda parte do nosso mousse precisa de quais ingredientes? Ingredientes na tela do nosso mousse de leite em pó. Gente, eu adoro doce. Ai, meu Deus do céu, parece ser fácil, né? Mousse de leite em pó, quais são os ingredientes, dona Vanessa? 100 gramas de leite em pó integral, não precisa ser aquele de marca famosa. Uma caixa de leite condensado, qualquer marca também. Uma caixa de creme de leite. Eu estou usando um 20% gordura, mas não tem problema nenhum ser aquele outro creme de leite comum. E 200ml de chantilly gelado. Gelado. Isso. Tem que ter o chantilly, né? Pra dar uma consistência. Porque assim, o que é que a gente... Quando a gente fala de mousse, o que é que as pessoas entendem? Que é aquele suco batido com leite condensado. Que é o que eu sei fazer. Então, isso não é mousse. Isso é creme. Ah, é creme. Por exemplo, creme de cupaçu, creme de limão, creme de bateria. Ah, então, gente, eu faço é creme de limão. Eu vendo a ideia... Só que todo mundo pensa, eu também pensava, né? É, é creme de sabe. E eu vendo a ideia, gente, eu vivo dizendo, eu faço mousse de limão, não é mousse, gente. Eu faço creme de limão. Pra virar o mousse, precisa... De aeração. Então, o que me dá essa aeração? Claras em neve ou chantilly. Como a gente não vai usar ovo, porque por causa do cheirinho... Me dá trabalho, né? E eu teria que usar uma clara de ovo pasteurizada. Entendi. É mais cara, é mais difícil de encontrar. E a gente quer praticidade. Então, chantilly... Então, chantilly. Gelado. Gelado. Então, você compra no supermercado, bota na geladeira... Isso. Em alguns supermercados, a gente já encontra ele frio. Já encontrei ele lá, geladinho. Ou então, eu posso pegar ele na prateleira, coloca um pouquinho na geladeira. Tem que ser na geladeira, não pode ser no frizz, assim, não congela. Coloca na geladeira e aí você vai medir. Tem algumas caixinhas, já, que vem com 200ml. Ah, entendi. Então, é bem mais prático. E aí, você só acrescenta aqui na mistura. Então, ótimo. Ela já começou aqui a bater, já viu que são só quatro ingredientes pra fazer a mousse. Já colocou... Aqui você já misturou o quê? Aqui eu coloquei leite condensado. Deixa eu... posso tirar? A gente quer como a gente tirar só pra mostrar pra pessoa de casa? Que batedeira bonita, muito profissional, né? Olha aí, ó. Vamos mostrar de casa que tem o quê, Vanessa? Leite condensado, leite em pó e o chantilly. E o chantilly gelado. Isso. A gente não vai colocar ainda o creme de leite. O creme de leite por quê? Eu gosto de colocar no final pra ele dar aquela cremosidade. Ah, então deixa o creme de leite aqui, ó, reservado. Tá, ó, o creme de leite tá reservado pra botar no final. Então já começou a mexer. É, eu comecei a mexer porque como o leite em pó, ele é leve, quando a gente começar a bater, ele vai voar. Vai voar. Ih, já pensou, gente, branquinha, de fantasminha, de gaspazinho. Essa sobremesa, lá na Cookland, ela sai bastante, né, pra essas datas comemorativas? Então, a gente costuma fazer bastante nas datas comemorativas, principalmente no dia das mães, dia dos pais, Natal. Que é aquela coisa, né, que o povo gosta. É, porque ela dá pra bastante gente, né, serve bastante gente, ela é bem aceitável, todo mundo gosta. Criança, todo mundo. É, criança, todo mundo. Principalmente pro fato de ela ser doce. Ah, então... Agora tem uma dica. Uma dica antes de bater tudo. Qual? Não, assim, você bateu, você prova, né, ah, eu tô achando muito doce, põe um pouquinho mais de creme de leite, se quiser, e pode colocar outras coisas também, porque a gente tá fazendo uma básica. Uma básica. Né, pode colocar frutas, pode colocar... Morango, né. Pode colocar morango. Castanha, coco seco ralado, dá pra colocar também. Ai, fica uma delícia, hein. Fica, fica muito bonito. Ah, então bora fazer, bota esse negócio pra bater aí, ó. Chega a hora, bota uma música aí de bater. E bate, 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 hein, DJ? Aí, ó, batida, aí, ó. A batida das baladas, direto pra batida da batedeira, ah, 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 não, tô péssima. Mas tudo bem. E aí vai mexendo, quantos minutos, geralmente? Eita! Calma aí, calma aí. Já tivemos aqui, ao vivo, é assim, ó. Ao vivo é assim, caiu um negocinho aqui. Tá aqui a luvinha. Vamos lá. Então, ó, vai batendo. Vai virar uma coisa alta o chantilly ou não? Então, ele deveria ficar bem aerado, né? Ele vai ficar, né? Eu não sei se, por conta do tempo aqui que a gente parou um pouquinho, se ele vai ficar tanto. Ok, então bora lá. Botou aqui a pecinha. Pode ficar aqui à vontade. Pera aí, que vai cair bastante. O palco é todo seu. Eu adoro essas coisas ao vivo, sabe? Que aí o pessoal, o pessoal de casa fica ciente que a gente tá aqui mesmo, botando os horários. Tirando um pedaço também. Vou tirar e molhar e ajudar, que agora eu sou uma pessoa especialista em limpeza. Mentira, sou não. Nosso produtor é especialista em limpeza. Então, vamos bater. Agora bate, de verdade. Agora vai. Então, bate até criar uma altura, né? Ele vai ficar cremoso. Vai ficar bem cremoso. E vai batendo. Então, a gente pode colocar chocolate nessa base. Pode colocar leite em pó. Pode colocar... Se não quiser de leite em pó, substitui a mesma quantidade de leite em pó por chocolate em pó. Ah, legal. Então, se você não quer de leite em pó, você pode substituir por chocolate em pó. Se eu não quero chocolate em pó, pode ser uma fruta, né? É. No caso, se for colocar fruta, o ideal seria depois. Por último. É. Ou então, a gente tem um produto, uns produtos que a gente usa na confeitaria, que são pastas saborizantes. Ah, que delícia. Aí, no caso, é um pouquinho mais difícil de encontrar. Mas, assim, dá pra colocar de limão, de frutas vermelhas, de morango. Hum! Então, assim, eles facilitam bastante. Até que não trabalha na área da confeitaria, pode comprar e usar em casa. Faz sorvete, faz musa, dá pra fazer muita coisa. E aquela gelatina, dá pra usar nessa... Olha, eu nunca fiz com gelatina. Mas, aí, no caso, só se fosse a gelatina em pó acrescentada aqui. É, nada de fazer com a água, né? É, não. Porque é como se fosse substituir pelo leite em pó, né? É, porque, assim, as pessoas costumam usar bastante gelatina em musa. É, verdade. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto dessa aeração, dessa cremosidade, dessa leveza. Mas, assim, é uma coisa opcional, né? Vai fazer pro dia dos pais. Então, faz do jeito que você gosta, do jeito que o seu pai gosta, se você já fez alguma vez, né? Olha, gente, olha que coisa mais linda. Desse jeitinho aqui tá pronto. É, aqui ele já tá pronto. Só que a gente vai bater mais um pouquinho com o creme. Com o creme de leite. Ah, então, o creme de leite, ele vem daquela... Pra tirar aquele... Muito doce, né? Isso, ele vai tirar aquele exagero de açúcar, de doce. E vai dar mais uma cremosidade. Então, ó, gente, depois que ela pegou... Bota os ingredientes de novo aí da mousse, pra galera que não pegou o início, né? Ela pegou o leite condensado. A gente só tira aqui o excesso do bowl. Olha aí, ó. 100 gramas de leite em pó integral, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 200 ml de chantilly gelado, tá? Você reserva o creme de leite. Deixa batendo aqui, ó. Bate bastante quando pegar uma consistência. Por último, coloca o creme de leite. Então, ela vai continuar batendo aqui, ó. Tudinho, até pegar aquela consistência. Eu vou pro intervalo, tá? E já, já eu volto com o resultado deste mousse. Eu vou experimentar, ver se tá gostoso. Com o resultado do Edu também. Muita música, o WhatsApp. Fica por aí que ainda tem mais um último bloco, porque a gente vai até as 10 horas da manhã. Dança, Vanessa. Dança, Vanessa. Não! Vamos lá, vamos mexer, ó. Olha aí, ó. O maridão aí, ó. Revexando a Vanessa na TV, maridão. Já a gente volta. Ah, essa música é muito gostosa, ó. Toca também no Hits Brasil Difusora. É isso aí, ó. Olha, a Vanessa já começou ali a montar a sobremesa. Já eu vou lá pra terminar com ela. Mas quem terminou um trabalho maravilhoso aqui foi ele, o Edu. Olha só. Ó, tô vendo aqui que você usou uns artifícios. Posso colocar de ladinho aqui, ó. Então, o Laerte ficou pronto. Em 20 minutinhos, ele consegue fazer uma barba, né? Só botar o microfone. Bem rápido mesmo. Você consegue fazer uma barba. É, dependendo do profissional, né? Também, né? Desde que demora. A gente não pode entrar errado. Se você errar uma barba, você perdeu aquele cliente. É igual a sobrancelha de mulher, né? Não pode errar. Se falha... Se falhar, já era. Essa é uma coisa errada. E aqui no Laerte, então, você fez o quê? Usou a máquina, tesoura? Então, aqui eu usei máquina, tesoura, pra parar a barba, entendeu? Um pouquinho de pigmento pra dar o outro nele. Pigmento, né? Pigmento, né? E esse pigmento é aquele que você falou no início do programa, né? Isso. Pode ser um lapizinho também? Pode também, pode também. Olha aqui de ladinho, ó, gente. Você pode ver do lado, que ficou bem pertinho, entendeu? Bem legal. Então, ó, fez todo o contorno. Edu, muito obrigada. Ó, você vai voltar aqui também pra fazer uma transformação no Dia das Crianças. Com certeza. Vem? Ó, contatos do Edu na tela aqui, Edu Ramalho. Tem o telefone 98800, né? 5642. Ó, Instagram também, Edu Ramalho, underline re, underline estúdio. E o salão do Edu, que fica lá no Maranhão Novo. Maranhão Novo, gente. Estamos esperando vocês lá, viu? Agora a gente tá todo mundo pra lá, aguardando vocês. A Edu Zetes, muito obrigada, meninas, pela participação. A Edu Zetes, na prima Celi também. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E Edu, ó, fica com a gente, tá? Que eu vou trazer ali uma sobremesa pra ti. Vocês querem? Com certeza. Já tô animada, né? Então, vem comigo que a Vanessa já começou a deixar até minha cartela aqui. Já começou a montar. Vou mostrar só a consistência. Vou ficar aqui do seu lado. Olha só como ficou com o creme de leite. Ó, viu como ele tá leve? Olha a diferença desse aqui pra o creme. Pra o creme, que fica água pesada, né? Isso, ó, ele fica mais leve. Ai, que delícia. E eu tô vendo aí que já botou. Então, vai botando o bolo. Isso. Eu primeiro coloco uma camada de creme. E depois... Aliás, creme não. Mousse. Da mousse. Sim, porque o creme, papai, é o que eu sei fazer em casa. Viu? Aí põe uma camada, depois uma camada de bolo. E vai colocando. É como se fosse um pavê, né? É, meio parecido com um pavê. Mas se você quiser colocar biscoito aqui também... E tava me perguntando... Ai, já pensou um biscoitinho de maisena, né? Isso. Biscoitinho recheado. Aquele de champanhe também. Champanhe. Eu adoro biscoito de champanhe. Aí a gente vai montando aqui. Vai colocando um pouquinho. Olha, essa aqui é boa porque ela serve bastante, gente. É, olha, você pensa que é pouquinho, mas não é pouquinho não, gente. E a galera também, a gente sabe que os potinhos de sobremesa não são tão grandes, né? É, uma média de 100 gramas por pessoa. Só que, assim, em casa, né? É, hein? Nem sempre, né? Ó, gente, diferente do pavê, que a gente molha o biscoitinho, né? Aqui o bolo a gente não precisa molhar. Não, não precisa, porque a mousse já faz isso. Ela já vai umedecer a massa do bolo. Ó, gente, e o legal é que realmente a consistência é muito diferente. Vou meter o dedo aqui, ó. Hum! E o sabor? Hum! Meu Deus do céu, muito gostoso! Fica com um gostinho diferente, fica muito cremoso. Isso. Fica bem cremoso. Ai, nossa. Eu tô apaixonada. Essa receitinha de leitininho, até porque eu tenho esses ingredientes que eu já tenho em casa. A única coisa que eu vou precisar correr atrás é só o chantilly, que a gente não é acostumada a comprar chantilly, né? É, mas encontra em qualquer supermercado. Em qualquer supermercado. Você que tá indo pro supermercado agora, pegar, comprar aquela carne pra fazer aquele churrasco, né? Amanhã, já que é aquela sobremesa, você mesmo... Dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer. Dá pra fazer hoje e servir amanhã? Dá pra fazer. O ideal é fazer hoje, tipo assim, até hoje à noite e servir amanhã. Geladinho. Isso, geladinho. Depois de montado, geladeira. Isso, depois de montado, geladeira. Ele é uma sobremesa gelada, viu, pessoal? É, até porque é a base de leites, né? Então, assim, tem essa questão de conservação, pra não estragar, não azadar. Então, o ideal é preparou, põe na geladeira e tira só na hora de servir. Ah, viu, pessoal? Tem que ter cuidado, ó. Enquanto ela monta, eu vou ler aqui o WhatsApp bem aqui do lado, tá? É rapidinho aqui, pessoal. Vamos de WhatsApp. Galera, mandando beijo, mandando alô. Ela tá ali montando aquela sobremesa. Você tá gostando da sobremesa? Hum, que delícia, hein? WhatsApp na tela. Jéssica, linda, como sempre, sua fã. Quero você conhecer você pessoalmente. Amo você dançando. Pode vir aqui no Tudo de Voo. Bom dia, meu nome é Carol. Mando alô pra Conceição. Oi, Conceição. Tudo bem? Tem mais aqui, ó. Ia gostar. Ia gostar não está. Iago não está hoje. Bom dia, eu sou Portela. Moro no... Ai, meu Deus. Moro no ar para o Feliz Dia dos Parados. Ah, tá. Moro no ar para o Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Eu e meu pai. Ai, Nelson. Amo muito você, pai. Olha. Tá aí, ó, gente. Paizão. Ai, que imagem linda. Amor pra toda a vida. Papai Moraes. E Maria Cecília. A Maria Cecília é muito fofa. Tem mais. Alô, enquanto a Vanessa tá montando essa sobremesa. Ai, bom dia. Manda abraço. Somos de Imperatriz. Carlos e Adriana. Estamos em Iquatu, Ceará. Nossa família é da Rua Simplício Moreira. Big Lanches, Tião e a turma toda lá. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Bom dia. Mandar um alô pra minha mãe Maria, em Teresina. E pro meu pai, Júnior. Colinas Maranhão. A Juliana de Timbiras. Beijo pra essa galera aí, Imperatriz. Chapadinha também. Tem o Júnior aqui de Imperatriz. Ó, gente. Todo bonitão. Com a filhona, gente. Ai, galera de Imperatriz. A gente tem um carinho tão gostoso que o pessoal tem com a gente. Imperatriz, Chapadinha. Miranda também. Santa Rita Bacabeira. Tem que... O lado da Baixada. Um beijo. Manda um beijo pra minha filha Jamile. Sou de Vargem Grande. Que princesa, Jamile. Ó, toda de melancia. Eu amo melancia. E a Júlica também ama melancia, gente. Bom dia, mais um. João Vitor e Júlia Vitória. Beijos pros meus filhos. Beijos, sim. E eu tô vendo aqui que a mousse já tá quase pronta. Ok. Já tô aqui, ó. Ela já tá finalizando. As camadinhas aqui, ó. Ai, que delícia. Terminou de montar. Muito prático. Faz, assim, 15 minutinhos. Que demora aí é só o bolo, né? Que é uns 40 minutinhos. Não, não enxerga nem mesmo. Depende se o forno é bom, né? É. Mas, assim, o ideal é assar 180 graus. Não pode colocar muito alto, assim. Não vai ter pra lá. Vanessa, ó. Tá aparecendo o contato aqui, ó. Da Vanessa da Cooklandia. Sim, ó. Se você quiser essa sua receita, se você quiser encomendar essa sobremesa e vários outros docinhos, vai nesse WhatsApp também, ó. E no arroba Instagram Cooklandia. que lá, Vanessa, vai te atender. Atende todas as encomendas, né? Atendo. Ó, já tá terminando. Um beijo pro meu pai, seu Antônio. E não posso esquecer de mandar um beijo também pra dona Marília, minha mãe, que também é meu pai. É. Porque é a realidade de muitas... É a realidade de muitas famílias, né? As pães. Então, aí, pães de todo o Brasil, de todo o Maranhão. Grande beijo. Ah, e o Renato, nosso produtor, tá mandando um beijo pro senhor aí, viu, seu Renato? Pai. O Renato, filho, tá mandando um beijo pro Renato. Pai, quer mandar um beijo pro seu pai? Maridão? Beijo, pai. Beijo, marido. Beijo, todo mundo. Tchau, gente. Feliz casal dos pais. Tchau, gente. Sobremesa aqui já pronta. Beijo. Vou comer agora. Tchau. Que delícia.